Chuva, pista molhada é um perigo constante, mas não tem tempo ruim que impeça os nossos guerreiros do Corpo de Bombeiros e também do SAMU de socorrer quem mais precisa debaixo de forte chuva. Ontem o motociclista precisou do socorro do quinto grupamento e também do SAMU após sofrer um acidente. É isso mesmo? Alfredo Neto, é com você aí as informações, inclusive temos imagens dessa ocorrência. Alfredo? Isso mesmo, Israel fazia uma forte chuva no momento, ali caiu uma forte chuva no momento, por volta das 20 horas, quando o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram chamados para atender um acidente, uma colisão entre carro e moto na Avenida de Vogado Rosário Congro, já quase no cruzamento com a Hanuf Marques Leal. O motociclista acabou sofrendo uma queda após a colisão entre a moto e o carro, numa região ali da Rosário Congro, que tem um retorno. A vítima acabou caindo, indo ao solo, se machucando e debaixo daquela chuva precisou esperar o resgate do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, que rapidamente foram até o local e resgataram essa vítima, que estava com escoriações, uma suspeita de fratura, foi levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou sobre os cuidados do médico plantonista. A pista molhada e também ali a forte chuva pode ter favorecido para esse acidente, já que a visibilidade fica prejudicada, a pista fica mais escorregadia e sabemos que a Avenida Rosário Congro é uma avenida de fluxo rápido, os veículos andam com a velocidade um pouco elevada. Não sei se é o caso desse, não estou afirmando, mas apenas que por ter uma grande extensão sem ali redutores de velocidade, as velocidades que os motoristas empenham naquele local às vezes ultrapassam o permitido e o seguro. Nesse caso, a vítima, felizmente, não teve nenhuma fratura grave, não teve nenhuma lesão grave e foi resgatada consciente e orientada. A polícia militar que esteve no local foi até a UPA, onde pegou o depoimento da vítima, registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e agora fica a critério das partes entrarem em contato para tentar ver aí uma solução para o reparo dos danos materiais que ficaram nos veículos. Israel.